Galera, é isso. Como nós falamos ontem no rumor, né? Hoje se concretizou, é oficial, o macaco agora é físico. E o nosso vídeo de hoje vai ser a respeito disso. É um vídeo bem rápido, na verdade, né? Mas te convido a ficar comigo aqui até o final. Galera, é o seguinte, pra quem não tá ligado, ontem nós fizemos um vídeo que surgiu um rumor na internet onde Black Myth e o Kong receberia mídia física, né? Eu acho que é do interesse de muita gente. É do meu interesse, particularmente, poder adquirir uma mídia física desse game. Existe toda aquela questão agora, né? De o jogo não é seu e viva, 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 viva. Sempre foi assim, mas enfim, agora tá mais aberto do que nunca. E quanto mais mídia física, melhor. Eu sempre fui um colecionador. Não dá pra vocês verem aqui, mas minhas mídias físicas estão todas aqui guardadinhas. Tenho várias delas até mesmo seladas, porque eu gosto. Eu sou colecionador disso. Se eu puder, eu compro a mídia física. E agora eu vou poder também, daqui a alguns dias, espero eu, estar adquirindo a mídia física de Black Myth e o Kong. Porque a empresa veio a público oficializando que a matriz, né? Que o disco matriz está pronto pra ser compilado. E daqui a alguns dias, no máximo meses, a gente vai ter isso aí no mercado. Nós não sabemos ainda, né? Se essa mídia física, ela vai ser só na versão padrão. Ou se nós teremos as Deluxe Edition, né? Tal, não tem como saber. Mas se tiver, eu adoraria comprar a Deluxe Edition. Eu já vou mostrar pra vocês como é que é o Steelbook do jogo, que vem com a versão Deluxe e vem também com a versão de colecionador. Porém, dentro deles não vem mídia nenhuma, porque até então não existia mídia física. Mas agora, mano, os caras conseguiram um bilhão de dólares só na Steam com a venda desse jogo. Agora eles têm condição pra poder bancar mídia física, né? Pra geral aí, geral, né? Vender, né? Vender mídia física. E eu acho que Deluxe também. O Steelbook é muito bonito. E agora, se eles adaptarem o Steelbook, que já existe nas versões mais parrudas, pra mídia física, né? Que é só mudar o formato interno ali. Mano, vai ficar lindo demais. Deixa eu mostrar pra vocês a notícia aqui, oficial, pra que vocês possam ver, galera. Ah, e claro, né? Se você não me conhece, obviamente, tá chegando aqui pela primeira vez. Eu sou o Calil, você está no GamerLiuGames. Fique à vontade. Espero que você possa curtir os conteúdos que nós postamos aqui. É sempre um prazer poder receber gente nova e uma alegria imensa receber novamente os recorrentes, os já de casa, né? Obrigado por isso, tá? Se você é novo, dá uma espiada nos nossos conteúdos. Gostando, se inscreva. Vai ser legal compartilhar aqui tudo que a gente faz, né? Diariamente com você também. Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui na tela pra que você possa ver. Cadê? 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 Aqui. Pronto, tá aqui. Essa é a publicação oficial da Game Science. Eu achei bem legal, né? Eles estão usando essas fotinhas desses macaquinhos aqui pintados em vários materiais, né? Inclusive, eu recebi duas camisetas dele com essa imagem aqui desse macaquinho. Só que jogando videogame, né? Não segurando o CD. Bom, se a gente olhar aqui, ó. Eles disseram o seguinte, galera. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha aí. Predestinados, obrigado pela paciência. Com o disco Master de Black Myth UConn pronto, a edição física do PlayStation 5 estará disponível pra vocês muito em breve. Então, hoje, eles oficializaram que Black Myth UConn, sim, terá mídia física inicialmente pra PlayStation 5. Existe um rumor já, né? Que a gente comentou no vídeo de ontem também, que fala a respeito do jogo estar chegando pro Xbox, já que no site do ESRB, ontem ele recebeu uma classificação TIM pra Xbox. Eu acho que eles só colocaram aqui pra PlayStation 5 inicialmente, porque eles ainda vão anunciar a chegada do jogo no Xbox. E assim que é anunciado, né? É possível que já, de cara, eles já metam também a mídia física pro Xbox. Existem rumores, inclusive nós comentamos ontem, do Lunatic Ignus, onde ele fala que no TGA, no The Game Awards, o evento do Geoff King, nós teremos o anúncio oficial da versão do Xbox. Pode ser que venha antes? Não sei, né? Mas vamos ficar de olho. Eu achei bem legal. Não sei vocês, mas eu tô louco pra sair essa versão pra que eu possa comprar também e deixar aqui na minha coleção. Seja a versão padrão ou mesmo a versão de Deluxe com Steelbook, se tiver. Deixa eu mostrar pra vocês como é o Steelbook do jogo que vem na versão Collectors e Deluxe. Ó, galera, esse aqui é o canal do Max. Todo mundo conhece. Grande Max. Beijo pra você, irmão. Gente fina pra caramba. E ele recebeu a Collectors Edition da Game Science. E esse aqui, ó, é o Steelbook que vem na Collectors e na Deluxe também. Eu não sei se ele vai abrir. Ó, ele abre. Tá vendo aqui, ó? Olha aí. Essa Collectors, galera, ela é moldada. Você tá vendo aqui, ó? Ela é moldada no... O Steelbook, perdão. Ele é moldado no formato de um cardzinho. Provavelmente nesse cardzinho atrás dele tem um código do jogo e tal. Mas não vem CD. Agora, penso eu, é só questão de adaptar esse miolo aqui só, cara. Porque o Steelbook, né? A parte mesmo que interessa a caixinha ali de ferro, pá, já tá pronta. Agora é só a parte de plástico, né? O miolo. Eles adaptarem ela aqui pra CD, né? DVD, Blu-ray, enfim. E colocar aqui e vender, mano. Eu tenho certeza que esse bagulho vai vender feito água, cara. Olha aí, ó. Voltar aqui um pouquinho, ó. É bonito pra caramba. Existem alguma galera, né? Que faz Steelbook e vende na internet. E é legal também. Mas é da hora você pegar um original, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, saca só. Tem uma galera que faz, você encontra, né? O Steelbook, Steelcase de Black Myth na internet já pra comprar. Mas, mano, não tem o CD. É só o case mesmo, né? Se der uma passadinha aqui, ó. O cara vai até abrir... Cadê? Acho que tem uma parte aqui que ele abre. Olha lá, ó. Né? Mas é feito por fã, né? E ainda assim já é legal pra caramba, né? Mas, de verdade, eu tô torcendo pra que ele... Que a versão, né? Oficial. Ela venha. Chegue logo. E a gente possa ter aí a opção de tá comprando, né? Assim que nós tivermos qualquer novidade, eu vou tá trazendo aqui pra vocês com certeza, tá? Valores, um monte de coisa. Se isso aqui vier... Agora não é mais se, né? Vai vir. Pelo menos a física normal, né? Mas chegando nas lojas, vocês vão ver eu compartilhando nas redes sociais, vou tá fazendo vídeo também. Bom, tô feliz pra caramba. Assim que chegar, eu vou comprar também, né? Bom, deixa aqui nos comentários se é algo que você procura, se é algo que você tem interesse. E a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Obrigado por tudo. Beijo no coração. Daqui a pouquinho tem a nossa live de Forza Horizon, né? Pô, mano, tá da hora nossas lives do carrinho lá. Então, você tá mais que convidado. Agora são o quê? Meio dia? Eu vou marcar aqui pra... Duas horas, beleza? Às duas horas, nós começamos nossa live e você tá convidado. Valeu, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.